Olá meu povo brasileiro, olá meus fãs de todo o Brasil Mais uma vez aqui Zé Besteira do filme No Tempo da Besteira Vim aqui né, fazer algumas filmagens aqui na casa do nosso amigo Zé Leitão E entrei aqui, nessa mata aqui né, Acalipse Aliás aqui é só Acalipse mesmo aqui É um prantio muito grande aqui, um assentamento de 50 bis São novos ainda né, estão restaurando agora Mas é muito bonito aqui dentro Senti esse cheiro de mato verde né Foia verde, cheira demais o mato assim Muito bom demais A gente está nessa, esse ar maravilhoso É um ar puro Esse vento nas folhas Bom demais meu irmão, bom demais É um prantio de Muito top demais E aqui estou andando aqui dentro aqui Observando aqui dentro Muito bom, vou sair lá na casa do Zé Leitão Vou estar mostrando para vocês aqui E fazer a cobertura do aniversário do nosso amigo Zé Leitão Do filme Ike Vida E tudo que eu filmar aqui Vou estar mostrando para vocês No dia a dia daqui para frente Vou fazer um novo trabalho aí Para estar mostrando para vocês E hoje por diante Só é Coisas maravilhosas A gente vai estar Mostrando para todos vocês aí Tá bom Eita rapaz Bom demais Olha aí O que eu achei aqui agora Rapaz O que é isso aqui mesmo Vocês aí Vão na descrição lá e ver O que é isso aqui para vocês me falarem Não sei o que é Parece um Um barro Mas é Diferente mesmo Não entendo nada não Não conheço não Parece um Estão vendo aí Se vocês conhecem aí Vocês Me falam que eu não conheço não Esquimando para o debaixo da unha Isso aí No outro lugar aqui Olha aí como é Acalipse Muito top demais ainda aqui dentro Muito demais minha gente Agora eu vou só emendar alguns vídeos Tudo de bom para vocês aí Já Compartilha aí com seus amigos Deixa like Deixa comentário E vamos que vamos A gente está aqui Para gravar cada dia mais conteúdo E mostrar nosso dia a dia Tem coisa melhor do que Mostrar o nosso dia a dia E o que a gente faz Nessa caminhada Então eu vim para o aniversário do Zé Leitão Foi na cobertura aqui E hoje eu vim estar aqui uma cagadinha Até no mato Não tem coisa melhor que cagar no mato Ou coisa boa Mas esse abraço aí Tudo de bom para vocês aí Deixa aquele like Aquele comentário lá Compartilha com os amigos Você que não se inscreveu ainda no canal Vai lá se inscreve Tá bom Tudo de bom Isso aí agora Mostrar aqui para vocês aqui fora Terminando de sair aqui Bom demais aqui É show de bola Olha Sol aí Saindo agora Ali é a casa do Zé Leitão Ali E aqui Olha aí Linda demais né Top 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 E aqui é a centaventa e cinquenta bis Show de bola papai Vamos que vamos